Salve galera, Douglas Poletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Neste Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar aí né mano, um vídeo aí mostrando baguizeira aqui na central Se você não assistiu, vai lá, tá bem legal, o vídeo anterior aí é esse, beleza? Tô até com a camiseta, mesma camisa do Flipknot E vou gravar para vocês aqui, atualizado, muita gente não sabe tá galera Por isso que eu tô atualizando esse vídeo aqui, pois muitos pensam que não funciona mais Ou nem tá sabendo né, de como mudar aqui o boss tá O mineiro galera, ele é o boss mais chato que existe ó Vê o açougueiro aqui de primeira, coisa boa tá galera O açougueiro, ele é o boss mais fácil de tá fazendo a eliminação aí, beleza galera? Então sempre tente, foque em sempre fazer a eliminação desse boss aqui tá Ó, vocês viram ali, você vai direto no container Não precisa ser a primeira vez que você veio aqui, não importa Pode ver que eu já lhe matei aqui, já gravei os vídeos, já fiz vários autosaves aqui tá galera? Se veio o açougueiro ou o mineiro, o que você vai fazer? Você vai fechar o jogo completamente e vai fazer a colagem de pasta tá galera? Colagem de pasta é bem simples tá? Você vai copiar a própria pasta do jogo, deixa eu mostrar aqui galera, o comentário aqui Pera aí, ó o comentário do bonitinho manso aqui galera, pera aí, deixa eu carregar o jogo aqui Deixa eu entrar nos comentários, carregou, deixa eu entrar aqui nos comentários Olha o comentário do bonitinho manso aqui galera, deixa eu mostrar aqui ó, cadê? 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 Cadê?cai? Aqui ó, Flávio, beleza Olha, cadê? Deixa eu mostrar, beleza Ó, aqui ó, Flávio Colar pasta não é bug, é trapaça, arruma outras letras de conseguir seguidores não é mano? Toma um biscoitinho aqui pro cê ó Uma madirinha, ó ó, mué, 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 mué Cara, na moral mano até quem não gosta, julgue dizer que é sucesso tá galera? Porque se eu não gosto de uma coisa Eu nem comento Agora, cara, até quem não gosta Tá comentando nos vídeos Sucesso demais, né? Flávio Augusto, ó O leitinho tava quentinho? Você gostou? Tava gostoso o biscoitinho também? O leitinho tava quentinho? O leitinho tava quentinho? Beleza, galera? Esses caras inventam cada coisa, tá, meu Deus? Beleza? Agora a gente vai lá no boss de novo Vamos ver se ele vai mudar, tá, galera? Se não for a primeira vez, a gente faz aí Não precisa tá abrindo o baú Ó, vê o açougueiro de novo, tá? A gente vai ficar repetindo esse processo Até mudar o zumbi, tá, galera? Não precisa ficar abrindo o baú Não precisa fazer nada Só fazer a colagem de pasta Vamos lá mais uma vez E outra também, tá, galera? Os bugs aqui eu deixo ainda justamente secreto Pra quem tiver vontade de aprender os bugs E atrás, entra nos grupos, tá? Se você não gosta de bug, não tem motivo, razão ou circunstância Você ficar aí, pé da vida, né, galera? Porque é um joguinho single player Quando é um jogo multiplayer, eu não uso bug, tá, galera? Beleza? A não ser se for um jogo muito bugado aqui naquele Project Island lá Que já foi até abandonado porque Meu pai ali era o... Então, aqui, o intuito é ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá, galera? Agora, essa mesma criatura aqui, no mínimo, ela deve usar hacker Ou comprar esses pacotes aqui, tá, galera? Ó, 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 esses pacotes aqui 155 reais Isso aqui, pra mim, galera, na moral É... Mano, falta de respeito total com o jogador, entendeu? Tá certo que é um jogo de sobrevivência, beleza? Se você quer, você vai lá e farma, tudo mais, beleza? Mas é impressionante Como esse jogo, ele se tornou um peito muito forte, tá, galera? Beleza? Ó, só que ele não veio de novo Então, vamos ficar fazendo a colagem de pasta Até mudar o bonitinho manso para o mineiro, beleza? Vamos lá Eita, galera! Olha a música, doideira! Tá? Eu tinha ali pegado um café, mano Eu pausei o vídeo ali, tá? Então, abri a portinha ali, ó O mineiro, ele veio, cara Deixa eu ver ali Tá, tô com a mesma coisa Tá, ó, o mineiro Ó lá Você tá é louco 3K de vida, doideira Nossa, não dá não, galera E fecha todas as portas aí, beleza? Então, é só colar pasta E não se preocupe Eu colei pasta que eu contei seis vezes Tá? Que eu contei Colei duas, três vezes Eu falei, ó, vai mudar rapidinho Aí colei três vezes Eu falei, ó, vou ali pegar o cafezinho Aí colei o cafezinho Parei de gravar, né? Falei, ó, quando o mineiro aparecer Ah, eu começo a gravar de novo Tá, galera? Então, aí, o bug funcionando Beleza? E não, e não Não se desespere Deixa eu fechar o jogo aqui De chocolate patria Não, porque eu quero matar o açougueiro Não quero matar o mineiro, não Tá? Eu só mudei por mineiro aqui Porque veio o açougueiro E eu queria mostrar pra vocês, tá? Então, é só colar pasta Cara, dois bugs maroto aí Mano, ó Deixa o likezão pra fortalecer, hein, galera? Dois likeszão É, dois bugs monstros aí Que vai ajudar Pra caramba E esse daqui eu tô até dizendo Porque eu falei, mano A galera não tá sabendo desse bug não, cara Entendeu? Eu vou até colocar na lista de bugs secretos lá Pra galera que estiver no grupo É, ter acesso a esse daqui, tá? Sempre acompanha a playlist de bugs aqui na Do canal e dos grupos, tá? Eu vou adicionar esse daqui também lá Beleza? Agora vamos lá Pra gente ver se... Deixa eu ver como é que eu tô Tá bonitinho, galera Não sou, agora que eu ouvi Tá cabelinho, tudo Tudo Opa, tijerinha Vamos entrar aqui de novo, tá? A gente colou pasta aí Várias vezes, vocês viram, né? Então, é que nem na caixa, galera É que nem pra mudar a caixa lá A galera Ah, mas não tá funcionando Não tá funcionando Já gravei um vídeo Eu falei, tá Vou regravar um vídeo Mostrando de novo, né? Aí você vai perguntar Quanta vez você colou pasta? Ah, colei a pasta duas, três vezes Ah, para, mano Por isso que eu falo Aqui, galera Eu colei pasta Que eu contei Um a cinco a seis vezes Tá? Deve ter sido até mais Beleza? Então, palma, palma Não se desespere Olha lá E mudou de novo Agora veio o açougueiro Tá ok, galera? Tá ok, mano? Ficou com alguma dúvida aí, mano? Aí, ó Mudou pra açougueira de novo Agora eu vou fazer um autosave aqui Tá, galera? E vou fazer A eliminação Do bonitinho manso Ah, não O problema, galera Deixa eu abrir essa porta aqui O problema é que eu preciso matar ele No bug Tá? Então vou precisar colar pasta aqui De novo Mas não tem problema Agora a gente já sabe, né? Como que faz pra mudar o zumbi Pra eu poder tá fazendo Eu sei que eu tenho que tá Jogando a moto ali primeiro, né? Galera Beleza? Então, olha aí Tamo junto Obrigadão pela sua presença E audiência Um grande abraço E fui, galera E não vai embora com o like não, mano Deixa o likezão aí Sucesso! Sucesso! Tchau, tchau.